E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá? Eu sou o Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um episódio que dá uma série de corrida PVP, eu tô aqui com o Nerd E aí, galera, beleza? E hoje, galera, tamo aqui no episódio muito legal que vai ser cachorro versus gato, né? Bom, galera, o mod aqui que a gente tá usando, ele gosta muito de cachorro, pelo que eu percebi Mas ele não gosta de gato, né? Então o Nerd teve que pôr mais skin em vez do mod tiver o gato, né? Eu tô de cachorrinho aqui, bem bonitinho E, mano, galera, olha isso aqui, ó Nerd, eu não gosto de gato Tô no modo bravo, galera Então, agora, eu sou o modo bravo, porque eu não gosto de gato, cachorro não gosta de gato, né? Normalmente é isso, às vezes tem cachorro que gosta de gato, né? Mas, vamos aqui, vamos, galera Pra quem não sabe como a série funciona, basicamente é uma série aqui no qual A gente vai fazer todos os percursos do Lucky Block, né? E todo episódio tem um tema Hoje, então, vai ser cachorro versus gato Comente em temas que vocês querem ver aqui E, mano, deixa muito like pra série continuar, beleza? Bom, não vale usar Enderpeel Não vale, tipo assim, deixar o Lucky Block em vão, tá ligado? Tem que abrir todas O Lucky Block em baú, o Lucky Block em poço Então vai ser muito bacana mesmo, ok? Bom, vamos começar então, Nerd? Bora Eu vou com o meu modo bravo contra você, como se um cachorro, entendeu? Um dog Que é Krill Braus, tá ligado? Agora tem uns itenzinhos que eu tava construindo Mas então vai, Nerd, 3, 2, 1 e valendo Valendo Ó, Pedro, tu sabia que... Nossa, eu comecei bem já O quê? Tu sabia que... Como tu falou, né? Tem cachorro que gosta de gato E... Aqui em casa tem prova disso Eu tenho um gatinho, uma gatinha e... E dois cachorros Sério? Sim, sim, sim Quando eu tinha uma cachorra, ela também, ela gostava do meu gatinho Mas aí... É, velho, é todo mundo da parte, tá ligado? Sim Nossa, Nerd, você não fez isso, velho A hora que eu fui pegar meu luckball, mano Mentira Verdade A hora que vinha o luckball, mano Nossa, eu vou te focar muito, velho O Pedro não sabe jogar, não, galera O Pedro para e fica só tacando flecha Nossa, que ódio de você Aí, galera, outra coisa Comentem aí Qual que vocês preferem Vocês preferem cachorro ou gato, beleza? Bom, pra mim tanto faz Porém, o cachorro tem mais amor que o gato Isso sem dúvidas Sei lá, velho É, pra mim tanto faz também Mas eu acho que eu prefiro o cachorro É, eu também Acho que se vocês forem escolher o cachorro Mano, é que gato, galera Sei lá, não sei explicar Ele não liga pra gente, sabe? Sim É estranho Você não vai correr, não? Qualquer oportunidade que o gato tiver, ele foge É, então O meu fugiu, galera Quando eu tinha um gato E o cachorro, dependendo do tempo que você tiver com ele Ele não foge, tá ligado? É, é verdade Ou pode ser o gato Que ele é meio difícil de demonstrar sentimentos Eu não sei Ai Sim Mano, é isso Ah, não Eu tô caindo Você acerco o tempo todo, velho Não passei dela ainda É fácil, mano Só pula no shift, ó Ah Eu sou ruim E eu caí nela agora Ai Ah, passei, velho Eu não consigo Cara, é fácil, velho Olha isso, ó Ó É porque eu fico Eu pulo no sprint O negócio é não pular no sprint, né, ó Assim, boa Tanto faz, mano Aqui, ó O cara pula até no sprint pra você, nerd, ó Ah, não deu Droga Tá, galera Mano O cachorro vai uau uau aqui hoje, tá? Olha Vai dar uma miadinha aí, nerd Miau Miau Ô, tá ligado? Tu já assistiu o pesadão, já? Pesadão Que que é esse pesadão? Ele faz miau Ele faz miau Pra quem já assistiu sabe, velho Loja Lifestyle Cara louco, velho É um meme, é um meme no YouTube, velho Procurei aí, galera Loja Lifestyle Ai, mano Que merda, velho Eu não consigo passar essa cerca, às vezes Caio sozinho aí, baiano Caí Esse negócio da cerca é muito difícil, velho Muito difícil mesmo O duro meu Ah, mano Vou ter que pegar bloco, mano Camaete Eu destruí um pouco o mapa aqui Desculpa Boa, fui Tá Vamos que, ó, nerd Você tá afim de morrer pra mim? Não, 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 não Bom, ainda bem que quando a equipe, ó Não fica mostrando Eu tô de filhotinho, galera Que bonitinho, ó Ihuuu Agora eu não tô mais bravo, nerd Boa Ah, não, velho Quando eu passo Ah, eu sou muito vivo Eu posso spawnar um ghast aqui, Pedro? Não Então tá Se você spawnar, acaba aqui, hein Acaba aqui O seu desejo de tentar ganhar Então eu vou spawnar um esqueleto Ó, aí Boa Gato caça morcego Acho que caça, velho Nossa Quebrou a minha escada Você ferrou Pegar bloco no spawn, hein, F Não, eu postei Não, pega no spawn Tô pegando, tô pegando O que você não pode pegar? Pode pegar Eu vou pegar aqui, já tenho já Só pode derrubar enquanto eu construo Sinto muito, velho Não, não pode não, velho Isso aí não pode não Como que você tem o visite, né, parça? Peguei, acabei de pegar aqui na look block Aham É sério Ai, nerdinho Como você é bonitinho roubando Vamos que vamos, cara Mano, mas que inferno Sério, mano É meio bugado, filho É meio bugado Sei não, viu Bugado o quê? Esse cachorro aqui pra pular em escada É? É meio... É, porque a visão muda também Se você for perceber Eu mexi Eu tentei um ender dragon aqui, galera Ai Ai Uh, ele meio que pula sozinho Não sei explicar, mano Não, auto jump Ah, não, não Auto jump não é porque não Ah, não é, versão Ai, meu Deus do céu Aí, boa Nerd, acho que eu vou ganhar de você, viu, mano Enquanto você tá aí Relaxa, velho Eu tô aqui também Opa Tá aqui o quê, parça? Para, nerd Tá equipado? Hum Com algumas armaduras, né? Você é um gato meio que inteligente, né, mano? Sim, sim, sim É um gato Mas não é suficiente pra mim, não, nerd Tá Calma Ai, cai, velho Meu Deus Aperta espaço Boa É bom que você cai mesmo Ah, entendi Ah, relaxa, velho O gato tá ligado O gato é bem mais rápido Que o cachorro Pula bem mais alto também O que será que é mais inteligente? O gato ou o cachorro? Acho que o cachorro Será? Se o gato fosse inteligente Ele teria... Sei lá, velho O cachorro o tempo todo Aparece aí em coisa, né, velho? Como assim? Aparece aí tendo vantagem Assim Treinado Essas coisas, né, velho? É Ai Tá Nerdinho Aí, peguei mais bloco Boa Troca do alfau Beleza Sai, parça Oxi Sai, mano Sai Fora Ai, não Vou cair Cadê aqui, ô Seu peludo Pugento Quem é que tá falando de peludo aí? Aqui é bola de pelo Parou, parou Parou um pouquinho Parou um pouquinho Parou um pouquinho Tá Olha, mano Parei, velho Isso Beleza Agora você tá ferrado Eu vou te focar como novo essa manhã, mano Nossa Cai na coisa de No quê? Negócio Morreu? Como é? Aham Naquele esquadrado de Lucky De Obsidian Boa Acho que tá bem caiu aí, viu? Tô vendo Não caiu não, amigão Caiu sim Tá tentando tacar flecha em mim Ah, o seu caminho tá roubado, filho O seu caminho tá roubado Tá roubado o quê, velho? Porque você fez uma ponte pra ir Só sei ir reto O meu não Meu tempo tá fazendo perco Não, não Colocar pra poder colocar O negócio aqui, velho De Obsidian Pra poder cobrir Não, não tô falando disso, não Tô falando ali na escada, ali Fica Eu tenho que ficar toda hora Dando a volta aqui, assim, ó Ah, pode fazer também Eu tive que fazer porque explodiu, velho Não, fazia na honestidade Demorou, irmão Ah, peraí, né, velho Se quiser pode fazer Fica à vontade, eu deixo Não, não, não Vou ganhar de você Vou ganhar bonito ainda Bem feito Foi de prima Sendo sua cara Ai, vamos, galera Vamos ganhar dele Esse ladrão Para, nerd Você não vai ganhar Por quê? Você é chato, hein Para, nerd Você tenta me matar, velho Não, não, não O flash não passa aqui, amigão Mas ali passa Nossa, mentira Passou na frente dele Ah, não, não, não Boa, vamos, galera Ah, não, acertei o Ghast O Ghast desgraçado De spawn no bin na hora Sai, nerd Nossa, que escroto, velho Não, não, não Tá focando Esse gato maldito Eu tô lá atrás, velho Tá, tá lá atrás, sim Agora eu tô na frente Tá, tá lá atrás Da minha baiana Beleza Olha isso Agora eu tô na frente Ai, não O que é isso? O que foi que ficou com a coisa de mim? Ah, é o Pedro Olha É aí, beleza Nossa, tô morrendo Não, 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 não Ó, vai tacar a frente Eu também taco Para, para Tô fraco Você tá forte Tem armadura Ah Cara, escroto, tio Ainda posso errar o MNG Ó, o que é isso aqui, velho Com cacto Não, não, não Nossa, nerd Você é muito escroto Você rouba muito, mano Rouba no que, velho? Tá colocando bloco aí, ó Tem que passar, nerd Ah Não, não, não Pode ver Em cima do cacto Se tem o cacto É pra passar no cacto É, mas você sempre coloca bloco Mesmo sem ser cacto Não, não, não Se tem bloco Você tem que colocar Ainda tem mais coisa aqui Ó, pensei que fosse o final já Pô, valeu, Pedro Morreu Ai, não Ó, valeu Morre, babaca Tu me acertava, Pedro Eu pulava pro bloco da frente, velho Sério? Pena que eu não ligo pra você Parece tudo no calculado O que é isso, cara? Tomou look in post Eu acho que tá invisível Vou jogar na honestidade, tá ligado? Ah, e também com look in post Ah Que escroto, mano Nossa, nerd Tô com muito ódio de você, velho Gato chato, velho Ah, respeita meu gato aí, beleza? Calma Calma Derrubar só a bruxa aqui E... A Billy Perdeu Vai, acerta aí Tem que acertar mais de gênero Não, não, não Vai A Billy Dá Ganhou? Ah, nerd roubou, velho Pisa? Não, não, não Roubou muito feio, velho Meu Deus Aqui, galera Olha as partes que ele roubou Aqui, toda hora eu perdia maior tempo fazendo esse percurso aqui Aí ele foi lá Em vez dele fazer igualzinho Não, ele fez uma escada assim Aqui no cacto Eu fui na honestidade Ele foi lá e botou o bloco em cima Nerd, literalmente você Eu coloquei bloco Se você tivesse ido primeiro Tu colocava bloco Não, eu não ia Eu fui não honesto Ladrão Mas, galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Né? O gato venceu o cachorro Comenta aí qual que vocês preferem Cachorro ou gato Pra mim tanto faz Sei lá, os dois Mostram o mesmo carinho Na verdade o cachorro mostra um pouco mais, né? Mas é nóis Deixa muito like Comenta em temas Se inscreve no meu canal Pra gente chegar ao milhão e 300 mil inscritos O canal do Nerd Tá na inscrição Ai, meu Deus Tá aparecendo coisa que não vai acontecer do nada É nóis Tamo junto Seja sucesso na minha inscrição Twitter, Facebook, Instagram Snapchat, Snapchat Um page do canal Tem o aplicativo do canal pra nós Tamo junto E tchau Dá um tchau, nerd Falou, galera A gente pode like É nóis Isso E galera É outra coisa, mano Dia 23 de abril Tem o Festival DR Então compra os ingressos lá pro Rio de Janeiro Vai ser muito bacana Falou E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau